Num mundo cada vez mais global e à distância de um clique, muitas vezes perdemos-nos num rol de informações que nos caem a cada segundo. No entanto, há estratégias que podemos adotar para não perdermos aquilo que consideramos mais importante. No Facebook, se quer estar sempre a par das notícias sobre a Trofa, basta clicar Gosto na página da Trofa TV e em seguida, na opção Seguir, ativar a função Ver Primeiro. Desta forma garantirá que as notícias mais recentes surgirão sempre no topo das publicações e que será o primeiro a ser informado.